Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu não sou o Dom, eu sou o Domzinho, mas eu estou aqui para lembrar de vocês, hein? Dá like, se inscreve e ativa o sininho, hein? Eu sou o Dom. Vamos fazer juntos um vídeo para o fechamento do nosso mercado. Hoje, dia 23 de 6 de 2020, uma terça-feira de mercado agitado. E olha lá, olho no S&P, olho no petróleo Brent e olho no petróleo WTI. As coisas estão meio confusas, mas a gente vai esmiuçar por aqui. E depois desse charmoso e bonito pedido aí do Domzinho para você se inscrever no canal, não acredito que você não vai dar essa clicadinha aí no inscrever-se e marcar ali o sininho para receber notificações dos novos conteúdos. Bom, minhas amigas, meus amigos, esse é o nosso índice aqui no tempo de 15 minutos e observar a repetição que ele tem feito. O índice tem aberto em gap de alta e depois ele mergulha. Ele abre em gap de alta e depois ele mergulha. Ele abre em gap de alta e depois corrige. Agora, 15 horas 12 minutos. Ele está fazendo a mesma coisa que os dois dias anteriores. É preciso ficar de olho nesse índice. E já partindo aqui para as ações que a gente gosta de ficar de olho na abertura e fechamento do mercado, lembrar a todos vocês que hoje vamos sortear duas vagas para a área de membros, para duas pessoas desempregadas. Uma vaga para uma menina, uma vaga para um menino. Estudar? Menino? Mas não, sem antes dizer que nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso e não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tem a juízo, ela e RBR3, a resseguradora, também no 15 minutos. Vamos dar uma olhada porque tem muita gente tensa e preocupada com esse papel porque me disseram que ele estava derretendo no dia de hoje. Eu não vi isso ainda. Vamos observar? Agora, prestem atenção no movimento para entender um pouquinho mais de mercado. Parar de ficar impressionado com o grafo. Vamos lá. O papel chegou aqui, tocou esse suporte nos R$10. Daqui, ele começou uma alta, que foi até o dia de ontem, até aqui, no R$12,10. Uma alta de 20%. Abriu em gap de alta hoje e chegou a tocar lá em cima, olha, nos R$13,08. Uma alta de 30%. Uma alta de 30% pede correção. Muita gente vai executar lucro, colocar dinheiro no bolso, porque muita gente comprou aqui, e isso aqui, 30% de lucro é atividade. Claro que isso aqui vai ter execução de lucro. Mas Dom, esse papel pode ir lá nos 0 centavos, acabar, a empresa falir, acabou tudo? Pode. Esse papel pode ir lá nos R$100? Pode. Toda pergunta de pode na Bolsa de Valores, pode. Pode fazer qualquer uma. Ele pode amanhecer amanhã nos R$50. E ele pode também amanhã zerar e acabou o papel. Não existe essa coisa de que é impossível. Quando você entra em uma operação, você entra com metas e limites. Você define o seu perfil de investidor. Se você é investidor de longo prazo, essa correção aqui, isso para mim é correção. Porque você pega daqui, o fechamento de ontem, e vai aqui até o ponto que está hoje, são 4%. 4%. 4% de queda acontece em qualquer ação da Bolsa. Ontem, Raia Drogazil corrigiu 4%. É uma ação espetacular. E ninguém morreu por causa disso. Bom, aqui está o papel. RADL3. Que é o dia de ontem. Do topo da agulha, onde ela foi, até o fundo do candle. Está vendo isso? 5,93. Quase 6% de correção em um papel que custa uma nota. Ele saiu daqui, do R$114,00 e mergulhou aqui para o R$107,00 tranquilamente. Agora, IRBR corrige e todo mundo acha que o mundo vai acabar. Vamos fazer uma paridade? Agora são 15 horas e 30 minutos. No final do vídeo, eu vou voltar aqui em IRBR e a gente vai dar uma olhadinha, ver como ela trabalhou até R$5,00. Está ok? Vamos lá. Na tela agora, Dona Oi. Olha a Dona Oi a R$1,20, pessoal. Está fazendo uma subida muito bonita e toda hora alguém me pergunta. Don, posso comprar a Dona Oi? Rapaz, se você tem dinheiro, pode comprar todas as ações da Bolsa. Se você quer aprender a operar mercado, você não compra a topo. Mas, Don, vou perder a oportunidade. Rapaz, o meu jeito de trabalhar me diz o seguinte. Eu perco a oportunidade, mas não perco o dinheiro. Primeiro, primeiro, eu protejo o meu capital. Depois, eu penso em ganhar dinheiro. Na Bolsa de Valores, assim como na vida, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu levo isso a sério. Don, dá para traçar um alvo curto para essa ação da Oi? Dá para traçar sim. A gente faz pelo retângulo. Quem viu o vídeo de RBR que eu ensinei a fazer o retângulo, vai acompanhar aqui comigo agora e vai entender direitinho. Vamos lá? Ponto mais baixo. Olha aqui. Então, o papel sai daqui e vem até aqui. Não precisa fazer nariz de anjo, não. Fizemos esse retângulo. Vamos deixar o retângulo bonitinho aqui só para ele se destacar. Pronto. O que eu vou fazer agora? Duplicar. Vou colocar o fundo do próximo retângulo onde? No ponto de correção exato. Opa, deu alvo aí. Agora, a gente vai fazer mais um retângulo. Vamos colocar onde? No ponto de correção do final do retângulo, onde é? Aqui. Está vendo aqui o ponto de correção? Então, está aqui. Próximo alvo curto de Dona Oi, 1,34. Quando é que a gente abandona esse alvo? A gente abandona esse alvo exatamente como eu expliquei lá no vídeo de RBR sobre os retângulos. Se Dona Oi perder o fundo do retângulo. Ou seja, se ela vier aqui, corrigir, e perder esse fundo do retângulo, ele já perdeu a projeção. Enquanto ela estiver andando aqui dentro, de lado, zigue-zague, a projeção continua. Alvo, 1,34. Ah, Dona. Então, vou comprar esse papel aqui, 1,19 e vou levar até lá em cima 12%. Rapaz, isso aqui é topo. Ela está mais para corrigir do que para subir. Pode subir? Pode. Pode corrigir? Pode. Pergunta de pode eu adoro, porque tudo pode. Não se compre a topo. Quem está dentro se diverte. Quem está fora fica acenando. Doido para fazer uma correção, para acabar com a festa de quem está dentro e aí arrumar uma portinha para entrar e a festa continuar mais uma vez. Na tela agora, Camil. Olha aqui um exemplo de por que eu não compro papel antes das 11 da manhã. Vocês reparam que quando o mercado abre, quando as coisas vão mais ou menos ou estão bem, o papel já abre em gap ou já abre em forte e alto e depois ele recua um pouco? É a compra do empolgado. Camil hoje abriu em gap de alta, veio aqui, largou um candle de compressão nos 60 minutos e depois já começou a corrigir. Do ponto em que ele bateu até o fundo da correção, já está fazendo 2,63%. Nada demais, mas para que correr esse risco? Se você for estudar o papel com atenção, você vai ver que o papel tentou mais uma vez fugir da lateralização, não conseguiu e está voltando. Fechamento de ontem, no papel, olha aqui, no R$10,88. Com a correção de hoje, nada demais, 1,38, correção normal de mercado. A gente tem que parar de se impressionar com o movimento de mercado. Outra empresa que nós falamos na abertura do nosso mercado, VEG3. Estou de olho nela, coloquei aqui nos 60 minutos para vocês verem que ela está levemente positiva. A empresa abriu em gap de alta, depois veio perdendo força. No diário, é possível ver que a configuração é a mesma. Uma empresa que está andando de lado no topo, então você precisa estudar e fazer o seu plano. Sempre que você for entrar numa operação, você estuda o papel antes. Você não compra nada, nem vende nada de sopetão. Você faz um planejamento, você faz o seu estudo e aí sim você executa a sua operação. Você está aqui para aprender e não para ouvir recomendação de compra ou de venda. Outra empresa falada na abertura, CEMIG4. Continua de olho na empresa, a empresa com a mesma configuração, andando de lado aqui. E a gente precisa estudar esse papel com atenção, porque para longo prazo, esse papel pode dar muita alegria ao investidor. Estude esse papel, estude a empresa com atenção se você deseja fazer uma operação em CEMIG4. 3x3 na tela, corrigindo no dia de hoje, já deu o primeiro alvo, já deu o segundo alvo, o stop já subiu, a operação agora tem que ser cuidada. O pessoal do tropa que está na operação, mantém o stop justinho, cuida da sua operação, porque a bolsa não avisa ninguém. A hora que ela quer, ela sorri e a hora que ela quer, ela chora e te faz chorar junto dela. E a pedido do inscrito do canal, BBDC4, falamos dele na abertura, olha aqui, olho no setup. Se a média rosa cruzar a negra aqui e a gente continuar vendo esse cenário aqui, BBDC4 pode dar uma venda, essa venda pode ser uma venda de correção mais forte. Ah meu Deus, o mundo vai acabar, BBDC vai cair muito. Ninguém sabe, ninguém sabe quanto sobe, ninguém sabe quanto desce. O que você precisa saber é o que você quer dessa operação. É uma operação para longo prazo? É uma operação para curto prazo? Tenha sempre suas metas, seu limite, anote isso num papel e respeite aquilo que você determinou. B3 SA3, quem está nessa operação, rompimento de topo, cuida da operação. Toda operação que você entra para swing trade ou day trade, você já entra com metas e limites pré-estabelecidas. Um investidor de longo prazo também deveria ter isso. Na bolsa de valores a gente precisa ter sempre a proteção. A única proteção que o investidor tem na bolsa é o seu stop. E se você não entendeu nada desses três quadradinhos aqui em BBDC4, veja o vídeo de abertura. Tenho certeza que esses três quadradinhos e o que está ali nesse contexto pode te ajudar no futuro ou abrir um novo panorama para os seus investimentos. Não perca essa oportunidade. O vídeo de abertura de hoje. Hoje me ligou uma menina, 17 anos, operando na conta da mãe na corretora. A mãe, cabeleireira. Gente, é uma profissão que você trabalha em pé o dia inteiro. Não dá grande fortuna, você junta dinheiro com sacrifício. Ela ouviu falar de um amigo que IRBR era uma ação que tinha caído demais e que quando voltasse para o topo ia deixar rico quem era pobre. Pois bem, no dia de hoje ela comprou essa ação a R$13,04. Aqui em cima, olha. E aí, só no dia de hoje, olha aqui, o prejuízo chegou a estar em 13%. Agora, são aqui, 16 horas, 45 minutos, o prejuízo está em 11%. 20 e poucos mil reais de uma pessoa que trabalha em pé o dia inteiro e que leva muito tempo para juntar 20 mil. Eu não sei quem comete uma irresponsabilidade dessa, de dar uma indicação de compra em uma ação. Então, uma menina de 17 anos que não entende nada de mercado. Foi a primeira operação que ela fez na vida. Vocês têm ideia do tamanho da frustração que essa menina está passando? Ela me ligou chorando de soluçar, me pedindo ajuda, me perguntando o que eu podia fazer para ajudá-la. Eu não conheço, não é inscrita do canal, não sei como eu posso ajudar uma pessoa na situação dessa, porque eu não posso fazer uma ação subir e também não posso fazer uma ação descer. O que eu posso fazer é ensinar as pessoas a operar na Bolsa de Valores de maneira séria, minimizando suas perdas, maximizando seus lucros, tendo o quê? Metas e limites. Se você não tem metas e limites, eu sinto muito, mas a Bolsa de Valores vai fazer com você o que ela quiser, porque não existe, não existe movimento impossível na Bolsa. Esse papel pode, agora, 16,45, dar uma varetada e ir lá no 15 reais. E ele pode, também, agora, 16,45, dar outra varetada para baixo e ir lá no 7 reais. A única coisa que vai impedir que você vá à falência, se você colocar muito dinheiro nisso, é um stop. Então, eu não entendo o que o investidor pensa quando ele compra uma ação para curto prazo e não coloca um stop. Quando ele não decide, olha, eu quero ganhar dinheiro, se ela subir, beleza, até aqui eu quero ir e eu ganho meu dinheiro. Mas, se der errado, eu saio aqui e minimizo a minha perda. Não, o investidor não coloca o stop, deixa a ação descer. Pior, quando ela cai, ele compra ainda mais, aí ela cai mais ainda e ele entra em desespero. Eu não sei o que passa na cabeça dessa pessoa. E, Dom, para que esses retângulos aí em cima? É para explicar para vocês uma coisa muito importante. Sabe por que a pessoa que faz o Day Trade, o Swing Trade, não dá informação para você de compra e de venda? Porque ele age de maneira profissional e você normalmente não vai fazer isso. Aí ele fica preocupado de você fazer uma coisa errada e ter prejuízo. Por quê? Porque o cara que age de maneira profissional, ele pega o dinheiro dele e divide em 10 operações. Dá 10 entradas, minimizando o risco dele. Mas se eu, por acaso, disser para você as minhas 10 entradas dessa semana e você comprar justamente a que deu errado, o que acontece com você? Você vai tomar prejuízo. Eu vou fazer as 10 operações e se o mercado me ajudar, uma, duas, três, quatro operações dando errado, mesmo assim eu ganho dinheiro. Por quê? Porque quando eu perco, eu perco pouco e quando eu ganho, eu ganho muito. Então eu dividi o meu dinheiro, minimizei o meu risco e por isso eu trabalho de maneira profissional. E por isso eu não vou falar para ninguém o que eu vou fazer de operação. Por quê? Porque a pessoa pode decidir justamente comprar a que dá errado. E aí depois vai dizer o quê? Poxa, o Dom me colocou na furada. Não. É você que tem que se profissionalizar e agir na Bolsa de maneira profissional, minimizando o seu risco, tendo gerenciamento. Agora você sabe por que os operadores não dão indicação de compra e de venda. É porque eles não acreditam que você vai agir dessa maneira, de maneira profissional, fazendo gerenciamento de risco com o seu patrimônio, minimizando assim a sua possibilidade de ter um prejuízo muito grande. E como prometido, vamos encerrar o vídeo aqui em RBR3, que do fechamento do dia de ontem, fechamento de hoje, 5,20 de correção, uma correção forte, mas nada de apavorar. O papel subiu demais desde o suporte, onde ele tomou força e começou a subir, fizeram realização de lucro e o papel corrigiu. Amanhã, ele pode partir daqui e ir lá no R$1? Pode. E pode partir daqui e ir lá no R$100? Pode. Tudo pode na Bolsa. Você precisa decidir que tipo de investidor você é, ter metas e limites. Eu sou o Dom, continuo aqui, segurando a escada do saber, para que você possa ascender ao conhecimento. Esse foi mais um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até a abertura do nosso mercado amanhã, se Deus quiser. Ei, psiu, ei, eu tenho certeza que você quer essa vaga em Néias de Membros, não é mesmo? Então, para você garantir a sua vaga, qual é o meu nome mesmo? Ah é, tem que pôr aí nos comentários, hein? Não se esquece. E mais uma coisa, Metas e limites, hein? Põe stop. Põe.